A experiência com Deus é a nossa devoção lá de hoje e o recado vem da Caroline Andrade. Ela tomou por base o texto de Romanos 10, 17 que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela então testemunha que foi criada numa igreja evangélica, desde os seis anos ela sempre ia à igreja e ela passou todas as fases de criança, júnior, adolescente, jovem, dentro da igreja e até hoje permanece nos caminhos do Senhor. Mas ela diz que chegou um tempo na sua vida e que ela olhava para os seus líderes, olhava para as pessoas com quem convivia e perguntava o que é que eles têm que eu não tenho, por que eles experimentam a Deus diferente do que eu experimento. E ela buscava então as suas próprias experiências com Deus e não a experiência de terceiros. Então ela começou a olhar isso e começou a buscar na palavra de Deus e ela diz então que pela palavra de Deus a fé veio no seu coração. E ela diz, olha, a nossa caminhada com Deus não é uma questão do que nós vemos, não é a questão do que nós ouvimos dos outros. A nossa caminhada com Deus é caminhada de fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas sabe que elas são verdadeiras. É a segurança das coisas que a gente conhece de Deus, que a gente não pode experimentar pelos sentidos, mas a gente sabe que elas são reais, porque Deus fala conosco. Então a Carol compartilha isso e ela diz, o que nós experimentamos nos cultos, nos congressos, são apenas faíscas para acender a chama para a nossa própria experiência pessoal. Nós precisamos aprender a andar com Deus, a caminhar com Deus, a ter as nossas marcas e não apenas depender das marcas dos outros. Eu e você precisamos entender que a fé nasce de um coração, que ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem das nossas próprias experiências, das nossas próprias caminhadas com o Senhor. Então a Carol diz que assim a gente aprende a ter momentos inesperados com o Senhor, momentos em que Ele fala e se manifesta a nós no trânsito, na escola, no trabalho, na rua. As nossas experiências passam a ser pessoais entre nós e o nosso Deus. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Ele sabe quem somos e nós sabemos quem Ele é. Até o dia que nós então o veremos face a face e o conheceremos como também somos conhecidos. Experimente isso. Ande com Deus, caminhe com o Senhor, leia a palavra, ore, crie intimidade com Ele. Para que os seus passos sejam marcados pela presença dEle e Ele seja conhecido de você e você conhecido dEle. E ao invés de olhar para a experiência dos outros, você passe a olhar as suas próprias experiências com o Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você.